Música Baby confia em mim, eu para sempre te vou amar E mesmo se tu errares eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Eu estou a ajudar por ti e tu podes acreditar Lembra-te que sou um robô programado para te amar E lembra-te que comigo, tu podes sempre contar Mesmo que algum dia me deixes, eu nunca te vou deixar Eu prometo que serei, para toda a vida sincero No olhar de tanta gente, és somente quem eu quero Uma vida do teu lado, isso eu quero construir Há dias que estou embaixo, penso em ti para subir Mas algo está mal, o que é isso não sei Como queres ser rainha, porque eu não sou um rei Decora bem o meu nome, por sempre já te guia Eu dou-te todo o meu amor, mas só tu é que não vês O que sinto é bem real, não penses que é bem que eu sou feliz Do teu lado vivo à minha maneira Tu estás no meu viver e por sempre há de estar Mesmo que partes para longe, por sempre vou-te amar Baby confia em mim, eu para sempre vou-te amar E mesmo se tu erras eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Baby confia em mim, eu para sempre vou-te amar E mesmo se tu erras eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Se eu digo que é para sempre, para sempre será Não lides ao que a vida te deu, mas sim ao que ela te dá Agora que estás comigo, comigo sentada neste banco Que partiu contigo sozinhos no nosso canto É como se fosse um barco, estamos perdidos em alto mar Sem procurar a terra sem tentar sequer olhar Estamos bem só nós os dois, sem ninguém incomodar E com toda a certeza de que ninguém nos vai separar Por mais que tentem, somos mais fortes Por mais que tentem o futuro, somos nós Com dois filhos ou mais, eu te deixo decidir Faça as malas da minha mão, estamos prontos para fugir Para onde ninguém sabe, para onde todos querem Para onde nós sabemos, faça com eles o que fizerem E que não nos esperem, porque não vamos voltar Sempre prometo estar assim, para sempre vou-te amar Baby confia em mim, eu para sempre vou-te amar E mesmo se tu erras, eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Baby confia em mim, eu para sempre vou-te amar E mesmo se tu erras, eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém E se eu te digo, não te deixo, então baby confia em mim Se eu grito ao mundo que te amo, então acredito que não vai haver fim És só tu quem eu quero, nunca amei tanto alguém E se és a minha princesa, então faz de mim teu rei E a cada beijo que tu me dá, mas eu acredito em nós E o meu coração bate a sangue, só por ouvir a tua voz E por muito te repaixem Eu não te deixo, te tratei mal E porque tu és fenomenal, e estamos numa história sem final E tu podes dizer que me amas, mas quem te ama mais sou eu E eu sou o que eras, a minha Julieta, quando fizeste-me em Romeu E é tudo tão perfeito, parece que vivemos num bom de fados O fim do mundo está a chegar, então baby morremos de mãos dadas Baby confia em mim, eu para sempre vou-te amar E mesmo se tu erras, eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Baby confia em mim, eu para sempre vou-te amar E mesmo se tu erras, eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Baby, hoje em mim, eu sempre te vou amar E mesmo se tu erras, eu vou-te sempre perdoar E eu só te quero bem, não quero mais ninguém Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém